E é só até sábado o Mega Liquida Showroom Max Flex, então aproveite os descontos de 30, 40 e até 50%. É isso mesmo, aqui na Max Flex você pode levar um colchão conjunto box ou um sistema de dormir por até metade do preço. E é muito bacana porque aqui você entra na loja e já se depara com o desconto. Então vem comigo porque se você passa um terço da sua vida num quarto, você precisa ter o Max Flex porque ele é um meio pra você acordar inteiro. Vem comigo que tem muita coisa bacana aqui na loja. E você sabe que quem fabrica consegue oferecer pra você uma qualidade diferenciada e um preço pra lá de especial. E aqui no Mega Liquida Showroom Max Flex você consegue conferir de pertinho a veracidade tanto do produto que é ofertado pra você cliente shop tour, no látex, na espuma de alta resiliência ou até mesmo nas molas ensacadas individualmente, quanto na promoção. É isso mesmo, você chega na loja e você confere os descontos de 30, 40 e até 50%. Então pare de ter dores nas costas, de acordar cansado, vem pra Max Flex e dê bom dia a sua qualidade de vida. São seis lojas pra melhor te atender. Nós estamos aqui no Juvevê, que é uma loja assim nova, ampla, moderna pra você. Tem uma loja super especial na fábrica, lá no Showroom, tem também no Tarumã, tem em São José dos Pinhais, no Batel, no Paládio. É realmente pra você aproveitar. Vem porque o tempo tá acabando, é isso mesmo. É só até sábado. É a última semana pra você aproveitar o Mega Liquida Showroom Max Flex. Vem correndo.